E olha, hoje 19.500 alunos das creches e escolas municipais de ensino fundamental estão sem aulas em Presidente Prudente. A suspensão ainda é reflexo da greve dos caminhoneiros. Segundo a Prefeitura, não teve tempo suficiente para fazer a distribuição dos alimentos que são servidos na merenda escolar. Portões fechados e salas de aulas vazias. É assim que a semana começou nas creches em Prudente. A medida, segundo a Secretaria de Educação, foi tomada porque faltou merenda devido à paralisação dos caminhoneiros na semana passada. No final de semana a gente recebeu alguns produtos. Ficamos com a alimentação escolar em plantão, a gente recebeu. Hoje o caminhão da carne chegou, então já está descarregando lá na alimentação escolar o do feijão e do arroz também. E eu estou falando na casa, sim, de 10 mil quilos de carne, de 13 mil quilos de arroz. Então é uma quantidade grande. A carne tem que ir no caminhão adequado, então tudo tem uma logística para acontecer. Além dos alimentos, o gás também está no fim. Para abastecer as 68 unidades, são necessários 200 cilindros de 45 quilos. A prioridade no reabastecimento é das escolas. Mas a Prefeitura fornece alimentação para 125 instituições na cidade, que também foram prejudicadas. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã com o distribuidor de gás. Então ele não consegue ter uma previsão exata para nós quando ele vai fazer o restabelecimento. Ele disse que a previsão é que isso aconteça até amanhã, no final da tarde. Por conta dessa situação, 19 mil e 500 crianças da rede municipal de ensino estão sem atendimento nas escolas. O expediente normal deve ser retomado na quarta-feira, quando a merenda for reestabelecida por completo. Os dois filhos da Deise estão entre essas milhares de crianças que frequentam as creches. A executiva de vendas estava preocupada com quem deixar os filhos, já que o marido e a sogra também trabalham. Precisou recorrer à mãe, que mora em outra cidade. Eu tive que trazer minha mãe lá de presidente Wenceslau, ela andou aí 60 quilômetros para vir buscar os meus filhos, porque eu e meu marido a gente trabalha e a gente não tinha com quem deixar. Então ela veio buscar eles para eu poder estar trabalhando hoje. A gente teve mais o gasto dela estar vindo até aqui para poder dar certo. E toda mudança de rotina também que envolve essas pessoas que acabam ajudando as outras que estão precisando trabalhar. Ainda imprudente, a saúde também sofre com os reflexos da greve. O repórter Rubens Nakato, que fez a reportagem, agora está ao vivo com a gente, está em frente ao hospital regional que é o maior do Oeste Paulista. Nakato, bom dia para você. O que ainda está suspenso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, aqui no hospital regional não tem mais nada suspenso, viu? Tudo voltou ao normal já com a ressalva de que faltam a receber alguns insumos para totalizar 100% os atendimentos aqui na unidade. Hoje foi dia de reestabelecer por completo a questão da hemodiálise, que durante o período da greve dos caminhoneiros, o pessoal reduziu de 4 para 3 horas o atendimento dos 150 pacientes, isso para dar conta e não deixar ninguém sem o tratamento. Esse tratamento, portanto, voltando ao normal a partir de hoje, assim também como os exames eletivos foram normalizados e também as cirurgias, a rotina voltando ao normal. Já na Santa Casa, aqui de Presidente Prudente, olha só, foram as hemodiálises também foram, que estavam reduzidas, o atendimento de 4 horas para os 220 pacientes também está voltando ao normal, viu? E a suspensão permanece por lá somente de cirurgias eletivas e o atendimento prioritário no pronto-socorro. Sobre isso, o pessoal da administração deve realizar uma reunião hoje à tarde para avaliar essa situação e definir como vai ficar daqui para frente. Tudo voltando ao normal nesta segunda-feira, Casa Grande. Muitas as coisas ainda aos poucos vão caminhando, saúde está normalizando, questão da creche ainda está com problema, obrigado Nakato por enquanto.